Ah, se o mundo inteiro lhe pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender, que o nasce pra sofrer, enquanto o outro ri, mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar, razão para viver, ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Boa tarde demais, gente! Aquilo é o azul da cor do mar, olha eu, vim especialmente por você, Juan Machado. O final tá muito bonito. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, cara. Prazer demais estar aqui, obrigado pelo espaço estar aqui, falando o povo do meu trabalho. A gente que agradece. Gente, o Juan é um dos representantes do sul do estado, de Araranguá, mais precisamente. Não canta mais essa competição super saudável, maravilhosa, que tem nos mostrado grandes talentos, como o Juan. Juan, como é que foi a sua participação? Cara, pra mim foi tudo muito novo, né? Tá lá, né? Acho que eu devo começar falando por essa parte que é algo novo. Eu tenho 15 anos de carreira, esse ano eu tô fazendo, né? Tocando na região, enfim, já participei de outros prêmios, outras coisas assim, mas nunca de um reality, né? Foi muito... Rolou muita ansiedade pela preparação toda, mas o fato da apresentação, tudo ali, na hora foi tranquilo. Pra se inscrever, já foi lá, viu? Ó, vou me inscrever e tô dentro, vou ganhar. Não, eu fui assim, tipo, com a intenção de buscar algo novo pra minha carreira, uma experiência diferente, né? Claro que a gente quer ganhar, com certeza, né? Sim. Mas, de primeira, sim, foi tipo, preciso fazer algo diferente na minha carreira. É legal, viu? Buscar coisas novas. E seu jeito certeiro, porque certeiro quando eu falo é decidido, né? Acho que seria a palavra correta, porque a gente viu, a gente trouxe aqui os outros participantes e quase os dois, né, que tiveram aqui conosco, falaram, ah, foi de última hora, né? Quer dizer, você não, você já disse, não, vou participar e vou levar o aprendizado, né? Depois. E o que que teve de mais marcante na sua avaliação, na participação do Canta Mais? Então, né, a música que eu escolhi foi o Tim Maia, Azul da Cor do Mar, que é um artista que eu sou muito fã, né? E o que mais marcou foi que a gente teve uma ideia de fazer um, botar um trechinho de um rap ali que tinha, claro, né, a ver com a letra do Azul da Cor do Mar e foi preparado meio que, isso foi meio que de última hora. Ó, vamos tocar, né? Eu agradeço o Renan por ter colocado, ó. E aí, cara, na parte do rapzinho ali, deu um branco, cara, num trechinho, porque eles prepararam meio que de última hora. Cara, o que tal tu fazer? Mas foi legal, passou o batido, mas acho que isso... Nem, nem notou, só tu contou agora. Acho que não, se passar agora, vocês repararam, vocês vão ver que passou, assim... Mas sabe o que me chama a atenção? Pode subir um pouquinho o som aí, Gus, Beloli? Que é legal, porque tu dá uma interpretação tua. Claro, que é uma interpretação... Sim, uma roupagem nova. É, uma releitura, o teu jeito, Tim Maia, porque o Tim Maia tem uma voz muito marcante, né? Claro, é. E você não, traz uma leveza. É, pelo fato da gente estar há muito tempo tocando, cantando, e eu sempre busquei trazer algo à minha cara, assim, sabe, em relação a cantar. Eu nunca curti, assim, não tenho nada contra as pessoas que fazem isso, mas de imitar o jeito que o artista canta. Eu acho que é legal a gente se destacar de uma forma diferente, assim, atual. Então, são coisas que a gente aprende assistindo também outras apresentações, assim, né? Ó, rap, ó. E aí passou, aí, entendeu? Mas era pra fazer um improviso, assim, né? Agora todo mundo sabe, né? Agora todo mundo sabe. Agora eu esqueci. Mas assim, cara, passou, ali já voltei de novo pro Juan e foi. Tu segurou. É porque a experiência faz a gente, sabe, segurar ali de novo, e diz, ó, faz aqui, vai lá, continua. Então, mas foi legal demais, cara. Toca mais um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Vou fazer um som que é a minha música de trabalho, que chama Se Armadilha. Por sinal, o lançamento do videoclipe foi na NDTV Floripa. Vai com mancha e tal. E é isso, cara. Assim, ó. Teve participação da Niddy Wire, que é de Floripa também. Ei, desculpa eu te ligar outra vez. Sei que já passou das três. Mas eu preciso ouvir tua voz mais uma vez. Hoje tá fazendo um mês que você falou, talvez. E nunca mais apareceu amor. Sei que parece caô. Papo de conquistador. Mas tô afim de dividir meu cobertor. Então me fala, por favor, tu não sabe, mas eu dou valor, nesse teu jeito que me conquistou. Oh, oh, que me conquistou. Olha eu caindo na sua armadilha, teu sorriso bobo e eu mais bobo ainda. Todo mundo sabe que a gente não dá certo, mas eu quero mais. Olha eu caindo na sua armadilha, teu sorriso bobo e eu mais bobo ainda. Todo mundo sabe que a gente não dá certo, mas eu quero mais. Olha eu caindo na sua armadilha. Eu tô tão diferente a configuração das câmeras, eu vou olhando. Que demais. Deixa eu bater palma. Que música gostosa e que pegada, que energia boa. E essa música de trabalho, essa então lançou há pouco tempo. Isso, eu lancei no finalzinho do ano passado. Que legal. Eu gosto desse estilo, eu acho que é super atual, né? Sim, sim. É essa onda do acústico misturando rap e romântico que tá bem alta. O que diz a sua partitura aí do seu braço? É a música do Bob Marley, Roots Rock Reggae. Ai, não acredito. É o refrão. Já era fã, virei mais fã. Ah, é, Roots Rock Reggae. Ai, não botei pra cantar a produção. Chefe, chefe, sai daqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer uma dupla. Fazer uma dupla aqui. Que demais, viu? Achei bem legal o violão, o seu estilo, a vibe muito bacana. Nós já falamos ali do que você tira do Canta Mais. Teve um aprendizado especial, né? Por parte da produção. Porque é uma super produção da MBTV. Algo inédito em Santa Catarina. Sim, nossa, a experiência foi demais, cara. A preparação, tu vê como é que funciona tudo aquilo. Ainda brinquei com um amigo ontem, né? Como é que foi? Rolou aquele nervosismo, aquela coisa toda. Mas se tivesse novamente agora, semana que vem, eu já ia estar lá assim, treco e lasca, porque envolve muitas coisas que a gente não faz nem ideia. A gente acha que é chegar, ensaiar, ir lá e cantar. Mas a preparação, os ensaios, tudo... 15 anos de história, como é que começou? Foi com pop reggae, né? Banda Ruins Bacanas. Tem isso na família? Como é que começou na música? Nada? Foi por ti, assim? Foi eu, a Ovelha Negra. A Ovelha Negra, não, gente. Porque, não, modo de dizer, brincadeira, né? Da música, assim, porque... Cara, só pra concluir ali, com o pop reggae ali, eu fiquei... Desses 15 anos foram nove ali, né? Onde eu gravei com o Daza, John Balladiones... Oh, que legal, que legal, grandes referências, né? Sim, sim, tive algumas parcerias e foi bem legal. Então, assim começou. Aí foi autodidata, foi aprendendo... Isso, é, fui estudando, buscando... E daí começou a buscar em bandas, você já falou, né? Já tocou em bandas e atualmente está fazendo solo, é isso? Isso, já toquei baile também, tive uma experiência, né? De fazer baile. Mas atualmente é os pubs e bares, assim, da região. Eu faço muito o litoral aqui, né? Da Guarda até Torres, fazendo nessas... Ai, que legal. Nesses estilos, né? Que é a minha pegada. Vou te encontrar nos barzinhos da vida aí. Com certeza. Quem vê, eu saio muito, né? Mas gostaria. Amanhã e sábado eu estou aqui em Criciúma, fazendo som. Amanhã no canto do Araçá e sábado no Ruf 360. Ai, que legal, gente. Estou com um convite aí, já. Sua parceria com o Neander ficou demais, a gente mostrou ontem no Balantirão. A gente é amigo, né? De muitos anos, já. Vocês vão continuar a gravar alguma coisa? Foi aquela gravação? Não, a gente está estudando a possibilidade, sim, com certeza. Fui eu que incomodei ele para ele se inscrever. Ah, é? Mas incomodei muito. Você também é um modelo de inspiração para todos os nossos cantores. E o seu contato, como é que faz o pessoal te conhecer, acompanhar nas redes sociais? Pode seguir no Instagram lá, é Juan Machado Oficial. O telefone para contato de shows é 489-9995-2665. Só chama lá que a gente troca aquela ideia. Demais, demais. A gente está louca para saber os seus próximos, te acompanhar. E a gente vai terminar com você tocando aqui, por favor. Maravilha. Vou fazer um Armandinho, que a gente estava falando de pop reggae agora, né? Uma grande referência também. Beijo no coração. Beijo no coração. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar.